Governo e acometimento no protidão, apoio ROTRES-Tinanoen. A França Lânia foi participar e a eventos na cidade, e a eventos animatóvos comunitários de Sira, e o BEMAC assisti ROTRES-Tinanoen. Para mim, é o poder de motociclismo do motociclista de Sira, o BEMAC consegue realizar o BEMAC consegue realizar o BEMAC consegue realizar o BEMAC. A turnê da F米AC, é o poder de motociclismo do BEMAC, o BEMAC. Apenas o direito de motociclismo do BEMAC porque temos uma oportunidade de garantir o BEMAC, que sempre continuamos com a votação e a votação de votação de sira, Eu acho que agora, no final do 2017, eu apoio o patrocinador, depois de ser a Bucarássica, mudou como patrocinador para conseguir realizar a aventura. Eu apoio também para a Argentina, então eu apoio para a Pedraza Motociclismo, eu me lembro de motociclismo, eu apoio de Motocross, Rodrigues, e eu vou, vou, né? Então, depois se discute, eu vou falar com a metadeira. Eu me lembro de vice-presidente de Pedraza Motociclismo, Eldor Vera Hateten. Evento é bem sucesso, também eu apoio os entidades. Eu sou vice-presidente de Pedraza Motociclismo, e eu sou o colega Sira Sikoto, eu sou a organizadora de Comissão. Eu sou muito aqui, eu sou o evento de Roteiro, e eu sou o colega Sikoto de Atena, eu sou o evento de Roteiro, Roteiro e Roteiro, lá o sucesso também, a Comissão Organizadora, Roteiro e Roteiro, Roteiro e Roteiro, o serviço, a Muto, mas hoje eu realizo o evento de Roteiro e Roteiro, o sucesso, lá 100% do sucesso, mas a Fiat Carta, mas a Fiat Carta, a Fiat Carta e a Fiat Carta, eu venho aqui e fui lá e me engano três, mas a participação, eu sou a Pembala, a Fiat Carta, a Antusias Tevez, eu sou a classe, mas a melhor que eu tenho 18 classes, e depois eu sou a Roteiro e eu sou o Lintar San Luan, eu sou a Fiat Carta, 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 Clementino Maya, GMN